A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou, tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou Teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Seus aniversário de Deus Ou seja, seus aniversário de Deus Seus aniversário de Deus Amém. Grande amor, ó grande amor, é o amor de Deus. Este amor que habita em mim, pela fé em Deus. Como posso compreender a grandeza do amor de Deus? Que profundo é este grande amor que preenche todo o meu ser. Grande amor, ó grande amor, é o amor de Deus. Que excede todo o saber. Oh, que suprime em mim. Não posso compreender, porque me amou sem vencer. Quando tudo parece acabar e a esperança desvanecer. Quando a fé parece naufragar. Que o dia escurecer, mesmo assim confio neste amor. Que é mais forte que a própria morte. As muitas águas não podem apagar. Nem os rios o afogarão. Grande amor, ó grande amor, é o amor de Deus. Que excede tudo o saber. Não posso compreender, porque me amou sem vencer. E, para sempre, me amou sem vencer. Para sempre, me amou sem vencer. A paz do Senhor Jesus Dentro de cinco minutos daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata Transmitido por esse canal Convidamos você e sua família para participarem Compartilhe esse link Passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor Grande amor É o amor de Deus Que excede Todo saber Porque sobre mim Não posso cumprir Porque me amou Sem merecer Grande amor De Deus De Deus Não posso cumprir Se a fé por vezes falta Quando o som não posso ver A Jesus Não te importes com perigo E se a fé por vezes E não posso cumprir E não posso cumprir Se a fé por vezes falta Saudade E não posso cumprir E não posso cumprir Eis a mão, confia em mim Quando a alma se abate Quando os dias longos são Vou olhar ao meu piloto E esse canto expulenta Todo o tempo assomou o sítio Eu piloto até o fim Não te importes com o perigo Eis a mão, confia em mim Não te importes com o perigo Não te importes com o perigo Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus Hoje é quinta-feira, finalzinho de tarde E esta programação é a programação da Igreja Cristã Maranata É uma alegria ter a sua audiência É uma alegria estarmos juntos agora Nesse momento em que nós vamos cultuar a Deus É isso mesmo, nós vamos cultuar a Deus Esse é o objetivo E eu quero te convidar a continuar ligado conosco aqui no canal A participar conosco desse momento Eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu coração Vai abençoar a sua vida Você vai ter uma experiência com Ele Não com a Igreja simplesmente Mas uma experiência com o Senhor Deus Esse é o objetivo Todas as vezes que nos reunimos para cultuar ao Senhor E quinta-feira Quinta-feira na Igreja Cristã Maranata Nos nossos cultos presenciais É dia de culto de oração E hoje o tema deste culto também é a oração E você vai entender a importância Desta experiência, desse recurso Que o Senhor Deus tem colocado à nossa disposição Eu te convido a ficar até o fim Eu te convido a participar desse culto Eu te convido a ter uma experiência com Deus Mas antes de nós começarmos o culto Eu quero falar aqui Sobre o número de telefone 0800-707-376 Este número que está aparecendo aí na tela E para o qual você pode ligar A qualquer hora do dia ou da noite Sábados, domingos, feriados Nós temos uma equipe de plantão 24 horas por dia Para te atender E qual é o nosso objetivo? Orar por você Você está precisando de uma bênção? Você está passando um momento difícil? Você precisa compartilhar isso? Você precisa desabafar? Você precisa de alguém que te escute? Você pode ligar nesse número A ligação é gratuita E nós não vamos pedir a você Qualquer contribuição financeira Não vamos te cobrar nada por isso Estamos no nosso papel De pregar o evangelho De assistir aqueles que precisam De uma bênção da parte do Senhor Se você ligar Eu tenho certeza que você não vai se arrepender E vai receber uma grande bênção Agora nós vamos dar início ao culto E eu convido você A juntos orarmos agora Se possível Feche os seus olhos Nesse momento de oração Senhor Deus Nós clamamos pelo poder Que há no sangue do Senhor Jesus Pedimos a tua bênção Pedimos Senhor Que tu perdoes agora Os nossos pecados Pela operação do teu Santo Espírito E nos dê Senhor O acesso à tua presença E a comunhão Maravilhosa contigo É a oração que fazemos Em nome do Senhor Jesus Amém Louvado seja o nome do Senhor Agora nós vamos cantar um louvor Na igreja Essa primeira parte Dos nossos cultos presenciais É a parte de louvores E nós vamos agora Cantar alguns louvores Eu te convido A viver esta experiência A letra do louvor Estará na tela Você pode participar Pode cantar junto Preste atenção Na letra Porque ela traz uma mensagem Para você Vamos louvar a Deus Põe teu sangue Sobre mim Põe teu sangue Sobre mim Porção dobrada Ó Senhor Me dá Põe teu sangue Sobre mim Põe teu sangue Sobre mim Põe teu sangue Sobre mim Porção dobrada Ó Senhor Me dá Põe teu sangue Sobre mim Glória a Jesus Louvado seja o nome do Senhor E nós vamos continuar cantando Vamos continuar louvando a Deus Vamos cantar mais um hino De adoração O nome do Senhor Estende tua mão Ao Deus que te ama Abrir o coração Ao Deus que te guarda Só Ele saberá Que os problemas resolver Oh, abre-se teu coração Oubre o teu coração Ao Deus Começa o dor É seu Estende tua mão Ao Deus que te ama Abra o coração ao Deus que te guarda Só Ele saberá que os problemas resolver Ó, abre o teu coração a Deus Ele será meu pastor Só Ele te guiará Junto às águas tranquilas Refrigera a tua vida Ele te mostrará a salvação Só estende tua mão Ao Deus que te ama Abra o coração Ao Deus que te guarda Só Ele saberá Que os problemas resolver Ó, abre o teu coração a Deus Ó, abre o teu coração a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Se eu falo É eternamente grande É o amor do Pai Maravilhas Ele faz Quando a igreja canta e ora sem cessar Santo, justo e fiel Sua promessa cumprirá Maravilha 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 Jesus vem, breve, vem nos buscar, breve, vem nos buscar, breve, vem nos buscar. Glória a Jesus, o louvor das crianças é alegre, as crianças têm essa alegria, essa bênção maravilhosa e a gente quando canta junto com eles, a gente recebe esta bênção do Senhor, a gente se alegra como as crianças são alegres. Vamos cantar mais um hino de adoração em nome do Senhor, vamos louvar o Senhor com mais um hino. Só uma voz me basta Na hora da tristeza e dor Só uma voz me consola É a voz do meu Senhor Ele tira a escuridão Ele faz nascer a luz Ele dá a solução Revelada em Jesus Só uma voz Só uma voz me basta Na hora da tristeza e dor Só uma voz me consola É a voz do meu Senhor É a voz do meu Senhor Ele tira a escuridão Ele faz nascer a luz Ele dá a solução Ele dá a solução Ele dá a solução Revelada em Jesus Ele dá a solução Ele dá a solução Ele dá a solução Ele dá a solução Revelada em Jesus Ele dá a solução Ele dá a solução Revelada em Jesus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor A gente agora está se preparando Para ouvir a mensagem Da parte do Senhor Para nós nesse culto Essa mensagem será trazida Pelo pastor Gilberto Ferreira Nós vamos ainda cantar um hino Cantar um louvor Enquanto nos preparamos E o pastor Gilberto Vai trazer uma mensagem Com o tema O Poder da Oração A vida de minha alma É Cristo Meu Cristo A vida de minha alma É Jesus Meu Salvador A vida de minha alma Danei minha alma, é Jesus meu Salvador. É Jesus meu Salvador. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler um texto da Palavra do Senhor, que está no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 12, versículo 13, versículo 16 e o 17. Vamos ler. Versículo 12 diz assim, E já o dia começava a declinar. Então chegando-se a ele os doze, disseram-lhe, Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Versículo 13. Mas ele lhes disse, Dá-lhes voz de comer. E eles disseram, Não temos senão cinco pães e dois peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. E tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou doze cestos de pedaços. Glória a Deus. Meus irmãos, esta passagem é uma passagem bastante conhecida, onde o Senhor Jesus faz a primeira multiplicação de pães e peixes. E nós vamos conferir, nesta passagem, um ensino maravilhoso que o Senhor Jesus nos dá a respeito do poder da oração. Ele estava na plenitude do seu ministério. Ele, há um pouco de tempo atrás, chamou os discípulos a si e lhes deu poder, lhes deu virtudes, para que eles pudessem orar pelas pessoas, para que eles pudessem assistir, porque as notícias a respeito das bênçãos, dos milagres, das operações que o Senhor Jesus realizava, estava correndo, a região, e começaram a surgir muitas pessoas, muitas necessidades. Então, os discípulos, eles se repartiam, oravam pelas pessoas, curavam, as pessoas eram libertas, e eles traziam essas notícias ao Senhor Jesus. E neste dia aqui, eles chegaram até ao Senhor Jesus, trazendo as notícias, e uma grande multidão também, se achegou. E o Senhor Jesus começou a falar do reino dos céus. E o reino dos céus, ele interessa ao homem, porque o homem, ele foi criado para viver eternamente com Deus. Por causa da sua desobediência, da sua falha, por causa do pecado, o homem se afastou. Mas o reino dos céus interessa ao homem. O homem tem necessidade de estar na presença do Senhor, de ouvir falar do reino dos céus. E a multidão se ajuntou, e a palavra que nós lemos, o dia começou a declinar, começou a ficar tarde. E então, chegando-se a ele, os discípulos disseram-lhe, despede a multidão, foi o que nós lemos, para que indo aos campos e aldeias ao redor, agasalhem-se e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. E o Senhor Jesus não aceitou essa opinião, essa opção. Ele disse, não, dá-lhes voz de comer, porque ele queria dar um ensino aos discípulos ali. Porque eles estavam, aquela multidão estava ao redor de Jesus, estavam próximos de Jesus. E o homem, nesta hora, ele não pode se dispersar. Neste momento que nós estamos vivendo, neste momento que entendemos que o mundo está em conflito, grandes lutas têm se levantado, os sinais a respeito da volta do Senhor Jesus estão se cumprindo diante dos nossos olhos, é tempo de nós não nos afastarmos de Jesus, nós não dispersarmos. E o Senhor Jesus queria deixar esse ensino para eles naquele momento e também para nós hoje. E ele disse, dá-lhes voz de comer. E eles disseram, não temos senão cinco pães e dois peixes. E o Senhor Jesus, tomando aqueles cinco pães e os dois peixes, ele olhou para o céu. E o texto diz que ele abençoou e partiu e deu aos seus discípulos para porem diante daquela multidão. A multidão, a palavra diz, a passagem diz que eram quase, eram cinco mil homens, uma grande multidão. Aqueles pães, cinco pães e aqueles dois peixes, naturalmente, não iriam suprir a necessidade daquela multidão. Mas o que o Senhor quer nos ensinar nesta tarde, porque a palavra de Deus é viva e ela é profética, e ela serve para nós aqui neste tempo, esta passagem tem um ensino para nós, neste momento, é que aquilo que às vezes nós achamos que não vai suprir, que não vai ser necessário, através da oração, o Senhor pode nos dar a bênção. Ele pode tornar aquilo que é impossível, é impossível. Ele pode tornar aquilo que às vezes para nós é insuficiente, é insuficiente. Aqueles pães ali eram, naturalmente, insuficientes para alimentar aquela multidão. Mas o Senhor Jesus, ele ora ao Pai. Aquele gesto de olhar para o alto era uma oração, um pedido ao Pai. E quando ele olha para o Pai, quando ele olha para o alto, quando ele faz esse pedido ao Pai, nós entendemos isso, que ele faz isso, porque todas as operações do Senhor Jesus, ele orava ao Pai. Quando ele olha para o alto, ele levou toda aquela multidão, e inclusive os discípulos, para olhar para o alto. Meus irmãos, nós queremos dizer que neste tempo, nesta hora, onde se apresentam diante de nós situações difíceis, nós precisamos olhar para o alto. juntos, em família, aqueles que estão vivendo nas suas comunidades, olhar para o alto. É buscar a Deus, é estar diante do Senhor, é estar clamando ao Senhor, para que a resposta do Senhor, ela venha para nós. E todos aqueles, todos aqueles que recorreram ao Senhor, todos aqueles que buscaram ao Senhor, o Senhor os deu resposta, como foi aqui nesta passagem. E o Senhor Jesus ensina isso aos discípulos. E o versículo 17 diz assim, Esses doze cestos de pedaços têm um sentido profético para nós, que é a doutrina apostólica, é aquilo que sobrou e que nós vivemos disso nesses dias. Em toda a história da igreja, nós vivemos das doutrinas apostólicas, dos ensinamentos, daquilo que foi nos deixado. Meus irmãos, este é o ensino para nós, esta é a palavra para nós, que você possa entender isso. Nos momentos difíceis, às vezes diante de alguma situação que você acha que é impossível, olhe para o alto. Peça ao Senhor uma solução, e esse Deus vai dar a solução à sua vida, ao seu lar, à sua família. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor a todos. Cristo é a resposta ao pecador, Cristo é a resposta à nossa dor, Salva e batiza, e também cura, Oh, aleluia, da glória a Deus. Cristo é a resposta ao pecador, Cristo é a resposta à nossa dor, Salva e batiza, e também cura, Oh, aleluia, da glória a Deus. Oh, aleluia, da glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, Ele é um Deus propício, Ele se faz propício, ou seja, se faz acessível a nós. E a oração é o recurso que Ele mesmo, o nosso Deus, nos ensina, nos dá como alternativa, como recurso mesmo, para falarmos com Ele. Que coisa maravilhosa. Um Deus que é criador dos céus e da terra, um Deus que fez todas as coisas, e esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, Ele pode ser acessado através da oração. Isso você aprendeu hoje. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse culto, estamos chegando ao final desse momento de louvor e adoração, o nome do Senhor. E como falamos de oração, nós vamos orar agora. Eu convido você a juntos orarmos ao Senhor, a juntos vivermos agora um momento na presença de Deus, colocando no altar do Senhor esse culto. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, porque Tu és um Deus que responde sempre àqueles que te buscam, Senhor, com o coração aberto, com o coração sincero, realmente desejosos de uma experiência contigo. Te louvamos porque essa é a nossa experiência, esse é o nosso testemunho, e podemos, Senhor, aqui, através da televisão, anunciar esta experiência que vivemos contigo todos os dias. Te louvamos por esta bênção, por aqueles que estão assistindo, por aqueles que estão experimentando agora, Senhor, a oração, vivendo algo diferente contigo na Tua presença. Te adoramos assim, no Teu altar entregamos o nosso louvor e adoração, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, amanhã estaremos de volta às cinco e meia da tarde, e nós te convidamos a viver mais uma experiência num culto, num culto na presença do Senhor, o culto da Igreja Cristã Maranata. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.